Agora a gente fala, olha gente, de um crime que ocorreu em 2016. Acabei de falar sobre ele. Essa senhora, vem aqui pra cena comigo, Kedley, que eu vou mostrar aqui na câmera 2 a imagem dela. Essa senhora de 76 anos, ela foi morta a facadas, isso em 2016, no município de Ilha das Flores, com golpes de faca. É um mistério, minha gente, porque ninguém tem noção do que pode ter acontecido. Ninguém sabe quem matou esta senhora. Vocês vão conferir, meu diretor, é agora que a gente vai mostrar? Agora que a gente já pode mostrar? Ela morava no povoado de Genipapo, Leonardo Dias, meu diretor, esperando aqui a informação, se a gente já pode chamar a matéria. Então, na cena agora! Era dia 7 de fevereiro de 2016, domingo de carnaval. Uma data que vai ficar marcada para sempre na memória dos familiares de dona Aldinete. A idosa de 79 anos foi morta com requintes de crueldade no município de Ilha das Flores, no Baixo São Francisco. O crime aconteceu no povoado Genipapo. Segundo a família, o fato ainda não foi resolvido pela justiça. Ainda muito abalados, eles clamam por justiça. Aqui ao meu lado, a neta da dona Aldinete, a Ana Paula, que vai falar um pouco para a gente o que aconteceu nessa data. Então, na época, a minha avó foi assassinada a golpes de facão, no qual ela foi rendida do lado de fora de casa, e levaram para dentro e fizeram a atrocidade que fizeram com a minha avó. E até hoje, eu busco por justiça, porque a gente só queria saber o porquê que fizeram isso com a minha avó. A minha avó era muito querida lá no povoado que ela morava, na cidade. Se você chegar lá, todo mundo se perguntar quem é a dona netinha, todo mundo vai saber quem foi. E a gente fica sem saber o porquê. E isso é difícil para a família, porque... Na época, o suspeito, ele chegou a ser preso? Ele chegou a ser preso, mas, infelizmente, a justiça soltou por falta de provas. E aí eu pergunto, provas tem, tem provas. Tem a arma do crime, que ele fez questão de deixar embaixo da cabeça da minha avó, pós-crime. Tem a camisa com vestígios de sangue, que ele deixou enterrada no quintal de casa, e a polícia achou. E nada foi feito. Nenhuma perícia foi feita na arma do crime, muito menos na camisa do assassino. E a gente quer justiça, porque conviver com essa dor, conviver com a impunidade, é difícil, é muito difícil. E tudo que a gente quer é que reabra um caso e que a justiça seja feita. Eu vi a minha avó naquele estado e eu não tive paz, porque ela estava toda... É, ela estava toda arrebentada. E eu hoje não consigo dormir em paz. Eu hoje faço tratamento psicológico, adquiri depressão, porque eu vi a minha avó daquele jeito e eu sonho com ela daquele jeito. Eu não tenho paz. Um pedaço de mim morreu, sabe? Só que morreu da mesma forma que ela morreu. E é difícil para mim hoje ter que retornar à minha vida. Hoje eu estou conseguindo aos poucos devido ao tratamento. Mas antes era difícil. Então hoje aos pouquinhos eu estou tentando voltar, eu estou conseguindo falar sem chorar devido ao tratamento. Vocês acreditam que foi um crime premeditado? Foi premeditado. Foi premeditado porque ele estava numa festa, na época, era carnaval, e usando drogas, segundo testemunhas da época, e ele, juntamente com outro comparsa, deixou ele na metade do caminho, ou a gente não sabe se deixou até na porta da casa, e a gente sabe que ele não estava sozinho. Tem mais gente envolvida nisso. E a gente queria saber o quem e o porquê. Vocês esperam que esse inquérito lhe seja reaberto? Com certeza, porque se é de prova que a justiça precisa, a prova tem. Então é só eles fazerem a perícia correta, que não foi feita. Porque na época a justiça fez muito pouco caso com a morte da minha avó, assim como tantos outros que eles fazem. Minha avó é só mais uma dentre muitos que são mortos e a justiça nada faz. Sigo com você no estúdio. Selma Souza, para o Cidade Alerta. Muito obrigada, viu, Selma, pelas informações. Eu vou ler uma nota aqui que é de praxe e que me incomoda muito. porque a gente está falando de uma idosa de 79 anos, eu havia dito 76 a 79, que morreu dessa forma brutal e que deixou uma família inteira órfã. Porque todo mundo, como vocês viram na reportagem, tinha esse carinho especial por ela. E a nota que eu tenho que ler aqui me entristece bastante porque a Secretaria de Estado da Segurança Pública não respondeu à nossa produção. Como assim não respondeu à nossa produção? Eu vou dizer aqui para vocês que eu acredito no trabalho da Segurança Pública e espero que esse posicionamento seja enviado para a gente logo. Porque se não for, eu vou mostrar esse caso aqui todos os dias. Porque isso aconteceu em 2016. Estamos em 2021. Cinco anos. E até agora ninguém sabe o que aconteceu com essa senhora? Como é que pode isso? Quer dizer, você precisa ser alguém importante? Existe alguma preferência para poder investigar caso? Eu prefiro acreditar que não. Então a gente está solicitando aqui ao vivo à Secretaria de Segurança Pública um posicionamento sobre este caso. Como é que está a investigação? Quantas pessoas já foram presas? Qual a linha de investigação? Está certo? Senão a gente mostra amanhã, depois de amanhã, até que tudo se resolva. está amanhã no lugar? É... Então...